Música O Daniel tem 21 anos e sofre de paralisia cerebral Após a morte da mãe dele, no início desse ano, o pai passou a cuidar sozinho dele 24 horas por dia O Jô Nilson precisou largar o emprego e as contas de casa estão apertando Eu tive que arrumar uma pessoa para cuidar dele, mas não achei ninguém E se achasse, era quase o meu salário Aí eu dei baixa na empresa, mesmo ato, eu dei baixa e cuido dele Aí só eu e ele agora E a minha filha, eu tenho uma filha de 14 anos para manter a escola, manter uma família E as coisas estão difíceis porque eu não tenho renda Não tenho renda, agora saiu esse tal de Bolsa Família, mas isso não é, não acredito É um absurdo Ele também não tem benefício, na época o benefício dele foi cortado, com isso ele não tem nada Não tem benefício, eu não tenho renda, só está tendo esse Bolsa Família O Daniel precisa de cuidados constantes, ele não ingere nada por via oral por um problema de saúde Uma sonda foi colocada e por ali o pai injeta água e o alimento que o filho precisa Ele é totalmente dependente, para tudo Ao sentar, o quadril dele nasceu com o quadril fechado, ele não equilibra, a não ser que tenha encostado Ele fica só na posição de proteção e na posição de sentado, mesmo deitado a posição dele é esta Então ele não vai relaxar, a gente conversa aberto Daniel, relaxa Aí ele entende a gente, conversa com a gente, mas tudo aí é dependente, totalmente dependente Com dificuldades com as contas de casa, o João Nilson também sofre com a falta de transporte Para levar o filho para fazer os tratamentos e consultas A dona Bete é Elizabeth Barbosa Ela é presidente de uma associação que sempre ajudou a família Mas isso não é suficiente Acompanhei a vida deles, né? É por isso que hoje eu estou aqui, né? É pedir essa entrevista justamente por isso, porque ele é um homem ativo, trabalhador, cuidava da família, dava o sustento E de repente ele se viu sem a esposa, com um filho deficiente que depende Porque quando der uma deficiência que pudesse cuidar, eu mesmo cuidaria dele, né? Mas infelizmente eu não pude Com todas essas dificuldades e precisar agora trabalhar para poder cuidar do filho O João Nilson também tem uma batalha na justiça Ele pede a reativação do benefício do INSS do filho Mas essa luta parece que não acaba nunca E ele está precisando de ajuda Para dar conta de todos esses problemas, o João Nilson pede ajuda para encontrar o emprego Dessa forma ele vai conseguir pagar as contas de casa E talvez encontrar alguém para ajudar a cuidar do filho É muito difícil, porque eu nunca fui de ficar dentro de casa Fui sempre uma pessoa ativa Isso é muito difícil para um homem, um dono de casa Chegar a um ponto de você ficar, se refletir Analisar que é o que você está vivendo Então aí chegou a um ponto de eu, como se diz Chegar a um ponto de eu apelar Eu não tenho nem como sair de casa Olha, eu nunca pedi nada Mas no termo de pedir, eu pedi um emprego Para que eu possa cuidar de minha família Quem puder ajudar o João Nilson a encontrar um emprego Ou quiser doar qualquer quantia É só utilizar os telefones que aparecem na tela Música 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 Música